Bom dia a todos, aqui é o Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Estou aqui com um ajudante da melhor qualidade, o Bruno, me ajudando a filmar isso aí. E hoje eu estou com a ajuda também de uma moeda, papelzinho aqui para pensar nos resultados, e a gente ter a primeira, assim, uma noção do que é probabilidade. Se eu jogar a moeda para o alto e perguntar para vocês, qual é a chance de dar cara? Bem, intuitivamente você vai me dizer que se eu tenho uma cara e uma coroa, a chance de acertar é 50%, beleza? Mas o que acontece quando eu lanço realmente a moeda um determinado número de vezes? Vamos lá, lancei uma vez, opa, deu cara. Se deu cara, o que acontece? 100% dos meus lançamentos deram cara, beleza? Agora eu vou lançar de novo. Opa, deu coroa. Então eu vou anotar aqui. Então deu uma cara e uma coroa, 50% dos lançamentos, beleza? Vou lançar de novo. Opa, meu terceiro lançamento deu coroa, beleza? Então, ó, uma cara, duas coroas, três no total, acertei uma em três, então 33%, beleza? Agora vamos lá, vou lançar de novo. E caramba, ela está querendo fugir e deu coroa, beleza? Então, ó, deu uma cara, três coroas, uma cara em quatro. Ou seja, 25% dos meus lançamentos deram cara. Vou jogar de novo. Opa, coroa. No meu quinto lançamento, eu tenho agora duas caras e três coroas. Ou seja, dois quintos, 40%. Eu já ia fazer 20% aqui. Ai, meu Deus do céu. Faz conta direito, Remo? Beleza. Então vamos lá. Lancei de novo. Seis lançamentos e agora deu coroa novamente. Caramba, a coroa está ganhando. Porque deu duas caras, deu uma, duas, três, quatro coroas, ou seja, um terço. Um terço é mole, 33%. Agora vamos fazer sete. Ai, meu Deus do céu. Dividi por sete. E agora deu cara. Bem, dividir por sete é chato, mas vamos lá. Deu quantas? Uma, duas, três em sete. Três dividido por sete. Bem, eu ensinei vocês a fazer essa conta aproximada, né? Basta multiplicar por quatorze em cima e embaixo. Porque quando eu multiplico sete por quatorze, dá noventa e oito, que é quase cem por cento. Então eu vou ter uma aproximação aqui. Então agora eu tenho três. Três vezes quatorze dá... Vinte e um, vinte e um, opa, vinte e um vezes dois, quarenta e dois. Legal? Então quarenta e dois por cento. Agora finalmente, ô beleza, olha só. Deu cara agora. Quatro caras, quatro coroas, cinquenta por cento. Beleza? Agora, se eu mostrar os resultados pra vocês, uma coisa eu quero que vocês percebam. Quando o meu número de lançamentos é par, pode dar cinquenta por cento, ó. Aqui, deu aqui e deu aqui. Mas quando o número é ímpar, ó, cem por cento, trinta e três por cento, quarenta por cento, quarenta e dois por cento, nunca vai dar cinquenta por cento. Porque pra ser cinquenta por cento, você tem que ter a metade. E metade de número ímpar, pô, não bate ali. Beleza? Agora, uma coisa eu quero que vocês enxerguem também. Se eu só jogo uma vez, quando der o resultado, é cem por cento de uma coisa. Pra você saber o que é probabilidade, é a chance de alguma coisa acontecer. O resultado final, ele vai se aproximando cada vez mais próximo ali, da sua expectativa, da sua estatística, quando você aumenta uma coisa chamada de espaço amostral. Ou seja, você tem que lançar essa moeda várias vezes. Isso explica o porquê de, na teoria dos gases, o número bater direitinho. Porque, normalmente, você vai trabalhar com um ou dois moles de gás. E um mol é seis, que multiplica zero, dois, vezes seis vírgula zero, dois, multiplicado por dez elevado a vinte e três. É um número enorme. Eu queria ter um mol de dólares. Eu queria ter um mol de amigos. Ok? É um número enorme. Então, como um número é muito grande, os teus resultados estatísticos batem direitinho com a realidade. Mas, isso não acontece, por exemplo, num jogo de futebol, que um gol muda tudo. Então, talvez até por isso o futebol seja tão importante. Quando você quer saber de uma estatística o que acontece, você tem que aumentar o seu espaço amostral. Você tem que aumentar o seu aspecto de pesquisa. Então, vamos dizer que algum instituto esteja fazendo uma pesquisa séria. Não tem acambalacho. Então, se ele quer saber qual vai ser o resultado, para governador, para prefeito, para presidente da república, tem que pesquisar com o máximo de número de pessoas o possível. E, obviamente, não induzir resultado. Beleza? Então, o que a gente tem é que quanto maior você tem o espaço amostral, melhor a sua pesquisa. Legal? A outra coisa que eu quero dizer para vocês é que quando você tem uma pesquisa, você chega a uma coisa assim chamada curva de Gauss. A curva de Gauss, ela diz no que você fez a sua realidade, aonde você vai ter os resultados. Então, aqui nas pontas estão os resultados improváveis. No caso, por exemplo, se dá a sua cara. Qual a chance de dar a sua cara, por exemplo, em 10 lançamentos? Meio vezes 10 elevado a décima potência. Então, a chance de dar a sua cara em 10 lançamentos é de 1 em 1024. De dar a sua coroa é de 1 em 1024. Ou seja, quanto mais lançamentos você tem, maior a sua chance de chegar aqui, nessa tal da curva de Gauss, aonde você encontra o resultado mais provável. Tá ok? Agora, eu espero que eu esteja dando aula para as pessoas que estão fora da curva, para pessoas excepcionais assim como você que está assistindo o vídeo agora. Bem, é isso. O primeiro papo está dado. Boa sorte para vocês e aquele abraço.